Olá, senhoras e senhores, meninos e meninos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live Bebendo Concerto aqui no YouTube. Uma live que não é bem uma live. Nós não estamos aqui 100% ao vivo. Isso porque fim de ano traz para mim suas dificuldades de agenda. Então, como não poderia estar aqui hoje ao vivo, 100% ao vivo com vocês, eu quis deixar então uma live, um vídeo gravado aqui no canal observando o nosso horário de sempre, toda quinta-feira às 9 da noite. Mas como é fim de ano, eu quis aproveitar para fazer uma reprise para que vocês pudessem assistir de novo algo que nós vivenciamos esse ano de 2023 aqui. o nosso trabalho aqui no YouTube. E que eu acho que foi um dos pontos altos. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que foi um dos pontos altos. Pelo menos para mim, para a minha percepção, para o que eu ofereço para vocês e para os resultados que até hoje eu escuto falar dessa aula que vocês vão assistir hoje, eu acho que foi um dos pontos altos. Por isso mesmo eu quis selecioná-la para vocês reassistirem. Nós vamos então, nos próximos minutos, assistir a essa reprise de... Na verdade, não da aula completa, porque a época foi uma aula longa. Nós vamos assistir a um primeiro trecho, a um primeiro momento de mais ou menos 50 minutos, 40, 50 minutos para fazer, na verdade, a duração tradicional das nossas lives aqui. Mas uma aula que encerrou o curso especial e gratuito que eu dei em maio, que foi o Despertar do Ouvido. Quem aqui participou desse curso, pode escrever aqui no chat ao vivo, no chat simultâneo, quem está assistindo a estreia desse vídeo, ou mesmo nos comentários, se você assiste depois. Escreva se você participou do Despertar do Ouvido. Foi um curso que aconteceu em maio e com um propósito muito especial, que era de lançar a grande novidade que nós trouxemos para a Escola do Ouvido nesse ano de 2023. Para quem não conhece a Escola do Ouvido, é o meu programa de apreciação de música clássica, meu programa de desenvolvimento, de aprimoramento da escuta de música clássica. Aqui na descrição desse vídeo você tem informações sobre a Escola do Ouvido. E lá em maio, quando nós concluímos esse curso gratuito, nós, então, estávamos lançando o programa Orfeus dentro da escola, que desde então é um sucesso absoluto. Todo mundo que está na Escola do Ouvido, quem já estava antes e pôde fazer o programa Orfeus, ou quem entrou por ocasião desse curso Despertar do Ouvido, todo mundo comenta, todo mundo testemunha que realmente o programa Orfeus é um divisor de águas. Porque, pensem, é um programa dentro da escola, quer dizer, além de tudo que a escola tem, é um programa que faz uma espécie de itinerário, um início, meio e fim, com todo um conteúdo encadeado para que uma pessoa que não saiba absolutamente nada sobre música clássica tenha um conhecimento bastante linear, bastante encadeado, e possa realmente transformar a sua escuta, possa realmente transformar a sua apreciação. E como o programa Orfeus tem essa inspiração no mito do Orfeu, exatamente por isso, e como ele estava sendo lançado nesse curso gratuito, no Despertar do Ouvido, exatamente por isso, o nosso personagem principal, a inspiração para o Despertar do Ouvido, foi o próprio mito de Orfeu. E exatamente por isso você vai assistir no início desse vídeo, dessa reprise, toda a nossa, digamos, ambientação conceitual no mito de Orfeu. Tá certo? Então você já entenda que você vai estar assistindo o final de um curso, quer dizer, outras coisas foram trabalhadas antes, e que esse curso tinha, por pano de fundo, toda uma lógica, toda uma estrutura conceitual que vinha, no caso, do prólogo da ópera Orfeu, de Monteverdi, e que, por sua vez, também serve de inspiração para tudo que eu queria dentro da Escola do Ouvido, que é o programa Orfeus. Tá certo? Então, fica aqui essa rápida contextualização para você entender o que você vai assistir, para você também aproveitar da melhor maneira possível. Faça um pedido, antes de tudo, que você deixe seu like, se você gostar desse vídeo, se você gostar do que você estiver aprendendo nessa aula, lembrando que é um trecho da aula, né? Mas, então, deixe seu like, tá certo? Se você gostar, compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo, todo mundo que você conhece, que gosta de música clássica, eles provavelmente vão gostar do que vão aprender aqui, e eu espero que você também, tá bom? E participe do chat ao vivo, vocês que assistem a gravação, ah, perdão, vocês que assistem a estreia, né? O chat simultâneo está aqui, então vocês podem interagir à vontade, mas quem assiste a gravação, quem não está assistindo a esse vídeo, na quinta-feira, a partir das nove da noite, quinta-feira, dia sete de dezembro, né? Então, se você assiste pela gravação, participe mandando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, seu feedback pelos comentários desse vídeo, e a gente se vê numa próxima. Espero que você tenha um bom proveito dessa aula. Vamos a ela. Quem assistiu as duas primeiras aulas, do início ao fim, né? Quem assistiu as aulas inteiras, já deve ter entendido que nós estamos fazendo uma espécie de itinerário pelas esferas nas quais a música se comunica conosco, não é? Se comunica, por assim dizer, né? A música, como eu tenho falado aqui, uma música fala conosco, como ela nos ensina, não é? A escutar. Em cada uma dessas esferas, um aspecto da música é percebido por um lugar nosso, por um canal de apreciação nosso, não é? Nós vimos na primeira aula o papel da inteligência, não é? No processamento da informação musical, Essa inteligência aqui nada mais é do que aquela inteligência que simplesmente aprende novas coisas que não são, não exigem um doutorado, um pós-doc para aprender, né? Coisas simples, né? Pequenos conceitos que a gente entende e pum, de repente a nossa apreciação já muda um pouco, né? Ou muda bastante, né? Talvez, acho que vocês me disseram que muda bastante. Depois nós vimos como o ouvido pode aprender a perceber melhor certos sonhos musicais, não é? Não mais pela via da inteligência, mas pela via do ouvido. Nós entendemos como certos sonhos podem ser memorizados e criando as nossas referências, né? A nossa memória musical, as nossas referências sonoras, justamente para que a gente consiga reconhecê-los, né? E, enfim, a gente viu como isso torna a nossa escuta muito mais consciente. A gente passa a escutar sons com nomes. Isso faz muita diferença, não é? E a gente entendeu exatamente que isso sim é escutar e não simplesmente ouvir, né? E hoje, então, nós vamos um pouco mais a fundo para a esfera da emoção. A música nos emociona, né? E assim a gente chega numa apreciação realmente mais profunda, sempre seguindo aquela ideia simbólica, não é? Que nós extraímos lá do prólogo da ópera Orfeo de Monteverde. Não é isso? Vejam aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. É isso? Vejam só. Aqui o início, né? Depois, hora de nobre ira, hora de amor. Posso inflamar as mentes. Aqui as mentes, né? Que simboliza para nós a inteligência que nós vimos na primeira aula. Depois, em cítara de ouro, canto para ouvidos mortais. Isso simboliza a percepção auditiva propriamente, não é? E, finalmente, e suas almas elevam aos céus e a música das esferas. Quer dizer, simbolizando mesmo esse lugar mais profundo, né? Esse lugar mais interno nosso onde nós experimentamos as coisas, onde nós experimentamos mesmo as nossas escutas, né? A nossa reação à música que nos impacta. Enfim, esse lugar que aqui também tem esse símbolo tem esse símbolo das emoções, né? Do lugar mais profundo onde as coisas nos acontecem, né? A inteligência nós vimos que a música fala através de conceitos, dados, informações que nós podemos aprender e que já mudam um pouco a nossa escuta, né? Temos forma, estilos, né? Contexto histórico no qual uma obra foi composta. Isso é impresso na obra e por saber que essas coisas existem a gente automaticamente já olha para a obra com outros olhos. Sim ou não? Estão acompanhando? Estou fazendo uma breve recapitulação aqui, tá, pessoal? Vamos dizendo aí. Então, essas informações são as que falam diretamente a nossa inteligência, certo? Depois, aos sentidos, a percepção auditiva, a música fala através dessas referências propriamente sonoras, não é? Você até pode, pela sua inteligência, saber que existe um instrumento chamado oboé, né? Você pode ler isso nos livros, você pode acumular todo um conhecimento histórico, teórico, musical, né? Ler as capas todas nos CDs, você pode ser uma enciclopédia ambulante, um dicionário Grove de música ambulante, você pode, né? Mas, esse conhecimento teórico, esse conhecimento histórico, não necessariamente te faz escutar de fato uma sonoridade, como, por exemplo, o som do oboé, em meio a uma malha sonora, né? De uma sinfonia de Brahms, por exemplo, entendem? Faz sentido isso? Quer dizer, é sim necessária uma ação no ouvido, e não só na inteligência, não é isso? Você pode saber, pela inteligência, o que é um oboé, qual a origem, de que ele é feito, quanto custa, quem fabrica, como é que é o processo físico da produção do ar, da produção do som através da coluna de ar e tudo isso, você pode saber isso, só que se você não reconhece esse som, em meio às camadas sonoras, essa informação não fez a sua escuta passar de nível, passar dessa esfera da inteligência para uma esfera da percepção mesmo, concordam? Sim? Está fazendo sentido isso? Mas, estão me dizendo aí, estão acompanhando, que bom. Bom. Então, entrando já no tópico de hoje, como a música pode nos falar a emoção? O que tem na música que nos ensina a escutá-la de maneira mais profunda mesmo? Está certo? É, de maneira mais emocionante em certo sentido, eu vou falar melhor sobre isso, mas, é, de maneira essencialmente mais profunda. Essa é a palavra importante para a aula de hoje. Está bom? Ao longo dos séculos, vários e vários elementos musicais foram dispostos na composição com essa finalidade, emocionar, tocar as pessoas, mover as pessoas. a palavra melhor é essa, mover, certo? Causar uma impressão. Na verdade, a ideia aqui de emocionar não é tão literal assim, está certo? Não é tão literal quanto parece, porque nem tudo vai literalmente nos emocionar, você escuta uma, ai, estou emocionado. Não, nem tudo vai nos emocionar, concordam? A ideia de emoção aqui tem muito mais a ver com essa capacidade expressiva da música, não exatamente uma capacidade emotiva, emocional, está certo? Então, é, é, é exatamente aqui que a gente vê a lógica, eu pelo menos percebo dessa, dessa distinção entre o que lá no prólogo do Orfeu a música diz fazer no coração e o que ela faz na alma. Lembram? Coração, mentes, ouvido e alma. Ouvidos e alma. Então, aquilo ali realmente é, parece um percurso em que a coisa começa no coração, mas tem um lugar mais profundo que é a alma. Não é isso? Né? É, porque a gente pode sim ter essa, usar essa expressão assim de maneira muito vaga, né? Ah, isso me emociona, essa música é emocionante, ah, me arrepia, me faz viajar, isso, por isso e aquilo. É claro que isso é válido, pessoal, é claro que isso existe, não é? Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você sentir essas, esse, sentir isso, essa coisa profunda, sentir esse algo que você sente aí, porém de uma maneira um pouco mais consciente, ou seja, sabendo pela inteligência e pelo ouvido o que naquela música te emociona. Estão comigo? Sim ou não? Ou ainda, experimentar essa emoção tão profunda, tão bela, tão isso, tão aquilo, mas a partir de algo que você aprende na música, a partir de algo que você reconhece na música, os sons que você escuta, e não puramente de uma lembrança externa, por exemplo, ou porque a música foi tema do filme, ou porque essa música tem uma história pessoal, claro que isso é válido, vou repetir sempre, é óbvio que isso é válido, mas uma coisa é o impacto que a música causa em mim por causa de um outro elemento, um elemento externo, e outra coisa é o impacto que a música causa em mim por causa dela mesma, tá certo? Faz sentido que isso que tem nela, quando eu apreendo e sim me emociono, por causa dessas coisas, isso é muito maior, isso é muito mais rico, muito mais interessante do que simplesmente ah, essa música tocou na vinheta, ah, essa música tocava no comercial, ah, essa música é muito bonita, mas eu nem sei o nome do compositor, eu não sei nada sobre ela, entendem? Então, a gente consegue perceber que são coisas realmente diferentes, né? A primeira experiência, essa, digamos, do coração que se tranquiliza, da música que te relaxa, da música que você escuta ocasionalmente, ou ainda da música que você ouve de fundo, sem muita entrega, sem muita escuta, sem muita atitude de busca por ela, isso é ruim? Claro que não, né? Agora, se emocionar com essa música, se emocionar dessa maneira é ruim? Absolutamente não. Agora, percebem que é muito mais interessante, principalmente depois da segunda aula, principalmente depois da gente ter percebido lá os sonhos, é uma experiência diferente essa de você se emocionar com a música, se baseando naquilo que ela tem, naquilo que ela contém e que você escutou, porque aí são duas vitórias, é a vitória da escuta e a vitória de encontrar aquilo que foi escutado, são duas coisas, é a vitória de conseguir, ah, isso já é bom, e principalmente conseguir aquilo, conseguir escutar aquilo que faz toda a diferença na nossa apreciação. É por isso, então, eu enxergo muito nítido nessa descrição dos poderes da música lá do prólogo, claro que de maneira simbólica, pessoal, de maneira simbólica, eu vou frisar sempre isso aqui, mas eu enxergo de maneira muito nítida isso, são quatro níveis, existe um nível mais raso de todos, mais espontâneo, esse que eu diria é o coração, os corações que a música tranquiliza, com suaves acentos tranquiliza os corações agitados, esse é um nível um pouco mais inicial, não é isso? Depois um outro nível que é esse do ouvido, perdão, das mentes, nível da inteligência, depois um outro nível, esse dos ouvidos, como nós vimos na semana passada, perdão, na sexta passada, e esse das almas que se elevam aos céus, que são elevadas aos céus pelo poder da música, não é? E a música das esferas, não é isso? É nesse nível que a gente vai conversar hoje, né? Desse lugar mais profundo, tá bom? É, desse lugar mais, mais intenso mesmo, mais intenso mesmo, Essa emoção, que aqui eu estou trazendo essa ideia de alma para o campo da emoção mesmo, né? Porque a gente não tem aqui um sentido, ou pelo menos não nos interessa aqui um sentido teológico da alma, né? Mas é mesmo o sentido poético desse texto, da alma nesse texto, na própria ideia, na própria ideia da mitologia, tudo isso, né? Então é sobre isso. E aqui um detalhe importante, né? Porque a música eleva aos céus, quer dizer, eleva, ela de alguma forma nos tira do básico, nos tira do baixo e nos eleva, ela nos leva a um outro patamar, não é isso? E essa ideia da música das esferas, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, não é? É mesmo a crença da Grécia Antiga que dizia a respeito à ideia de que cada um dos corpos celestes, os planetas, as estrelas, ao se movimentarem no espaço, eles produziam sonhos, eles produzem sonhos, né? E esses sonhos combinados produzem uma harmonia celestial perfeita. Daí que em música o estudo das combinações de sonhos simultâneos se chama harmonia, enquanto melodia são os sonhos sucessivos, porque vem dessa ideia, dessa ideia da música das esferas. Então, a ideia da música das esferas traz esse simbolismo de uma ordem perfeita, divina, que se manifesta na harmonia do universo, essa harmonia em que os corpos se movimentam, produzem seus sonhos, e isso é harmônico. Essa é a ideia da música das esferas, né? E ainda que essa música das esferas, como ela não é audível aqui embaixo por nós, ela só é sentida na alma. Aqui está o simbolismo da música das esferas. Uma ordem perfeita que é divina, que se manifesta na música das esferas, dos corpos celestes. E essa música se manifesta na nossa música daqui. A gente não escuta essa música das esferas, né? Porque só na alma isso é escutado. Isso é um... Claro que isso é simbólico, né? Isso é poético. Tem quem desenvolva isso no ramo mais científico, mas isso não vem ao caso aqui. O fato é que o símbolo disso é que nos interessa, não é? É o símbolo disso que nos interessa. Essa ideia de que a música em si tem algo que nos toca lá no lugar mais profundo, na alma. Isso é sentido na alma, ou seja, nesse lugar mais interno nosso. Então, já que essa música nos eleva, ela nos convida a uma apreciação que não está só no âmbito da informação processada na inteligência ou só no ouvido, na percepção auditiva. Não. É uma apreciação além do ordinário. É uma apreciação quase que extraordinária, eu diria, né? Não por ser um... Não que te exija um talento, uma habilidade extraordinária. Não é isso. Mas, de alguma forma, essa habilidade da música, essa capacidade da música te convida a se permitir, a se sensibilizar para ter também essas experiências mais profundas com a música. Não estou falando aqui nada místico, pessoal. Nada místico. Algo puramente musical mesmo. Entendem? Tá bom? Então, eu fecho aqui esse parênteses sobre a música das esferas, só para a gente entender a profundidade dessa ideia da música que eleva a alma. Eu fecho, então, esse parênteses para a gente entrar realmente no último tópico desse curso. como exatamente a música fala as nossas emoções. Ou melhor, no plano da emoção, no sentido da capacidade expressiva mesmo da música. Ora, eu acho que a essa altura do campeonato vocês já imaginam que em música as coisas não são acidentais. Existe sempre uma intencionalidade lá do compositor. As coisas não estão à toa assim. Quem assistiu aquela live de aquecimento que eu fiz, sabe que as coisas não são em vão. A inspiração pura. Não, existem processos muito concretos, muito artesanais. Desculpa aqui, pessoal. Deixa eu só botar meu telefone. O telefone está me atrapalhando aqui. Então, existe todo um processo artesanal em torno do fazer musical. não é? Então, existem, por isso, maneiras muito concretas de um compositor expressar algo dessa esfera mais elevada da música. Existe uma maneira, existem, aliás, vários elementos muito reais, não são místicos, não são esotéricos, não são cósmicos, entendem? Eu estou falando com a linguagem com todo respeito, mas falando de uma linguagem que seja bastante compreensível. Existem elementos musicais, de fato musicais, que são, por exemplo, simbolismos que aparecem na música como formas de representar sentimentos, gestos, de escrever cenas, imitar sonhos não musicais. A música tem a capacidade de imitar sonhos não musicais. Isso tudo é muito interessante porque a capacidade da música expressar coisas é tão antiga quanto a própria música. Tanto é assim que na antiguidade surgiu um mito onde se tratava disso. O mito de Orfeu é sobre isso, sobre esse poder da música de encantar. Então, cada época, cada período estilístico daqueles que nós vimos na aula passada, cada um a seu modo tem as próprias maneiras da música representar emoções e sentimentos. No Barroco, por exemplo, existe toda uma teatralidade muito interessante na verdade e uma real preocupação da música imitar emoções, cenas. Ela, de alguma forma, traduzir para a esfera do som aquilo que a imagem, o texto, a cena está criando ou quer criar. Vocês estão me entendendo aqui? Então, nós vamos ver agora um belíssimo exemplo disso. Está certo? Um belo exemplo dessa possibilidade, dessa capacidade expressiva na música, ou melhor, numa obra do Barroco. Uma obra que vocês conhecem bem o autor, não sei se vocês conhecem bem esta obra, mas, em todo caso, como eu sou do contra, eu não traria para vocês aqui a obra mais famosa. Eu trago a outra, que é essa daqui. Você é do Traviolino em Fá Maior? RV 293 de Antônio Vivaldi, o Outono. Tudo bem? Tudo bem? Para quem não sabe, o Outono, aliás, as quatro estações, para quem não sabe, as quatro estações acompanham um texto. Não se sabe ao certo se os textos nasceram antes das obras ou se as obras nasceram antes do texto e depois foi, ou seja, Vivaldi compôs primeiro os concertos e depois escreveu um texto para, digamos, descrever as obras. isso não é muito claro na história, a gente não sabe isso. O fato é que, de uma maneira ou de outra, a narrativa textual é muito visível na música. Então, seja por sugestão de um texto que nasceu antes ou seja por dedução de um texto que surgiu depois, a música das quatro estações, dos quatro concertos que formam as quatro estações se baseiam nessas ideias e traduzem de maneira belíssima isso. Então, nós vamos agora olhar aqui rapidinho para o primeiro movimento do concerto do outono, do terceiro concerto. O texto diz o seguinte no primeiro movimento celebra o aldeão com dança e canto da colheita feliz o bel prazer e pelo licor de baco acesos tantos terminam com sono o seu deleite. O que vocês entendem desse texto? O que está acontecendo aqui? O que essa cena está descrevendo aqui? Me digam, Gosto mais da primavera. Todo mundo gosta mais da primavera porque a maioria só conhece a primavera. Essa que é a verdade. E mesmo assim, quando diz primavera é só o primeiro movimento, aquele pedacinho que tocou lá na propaganda da sabonete. E o que está o segundo movimento da primavera? O que vocês veem nessa cena aqui? Alguém já disse ali. Uma dança. O que mais? O que está acontecendo? Embriaguez. Olha lá. O que vocês enxergam aqui? O que será que vai acontecer aqui? Bebida, uma festa da colheita, outono e a mudança das folhagens para novas folhas e brotos, outono, a história da vida de Vivaldo é muito interessante. Eles cantam e bebem até dormir. Boa, Deise, é isso. Eles cantam e bebem até dormir. Alegria. Uma festa com muita bebida até que vão caindo de sono. É. Então, vamos escutar. Acho que vocês já têm aí toda a ideia, né? Acho que vocês aí já têm a percepção do que está acontecendo aqui. nós temos uma festa, Celebra o aldeão com dança e canto, da colheita feliz, o bel prazer e pelo licor de baco, o vinho, acesos, né? Eles ficaram acesos, ficaram altos, né? Tantos terminam com o sono o seu deleite. Então, vamos escutar e tentar perceber por essa descrição, por essa, enfim, essa descrição literária, não é? melhor dizendo, tentar perceber pela música essas cenas, ou melhor, essa cena, essa descrição que o texto nos dá. Vamos a ela. Vamos a ela. percebe que isso aqui combina com a ideia de dança? De alegria, de leveza, de saltos? Tata, 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 Opa, a música mudou aqui, né? Escutem isso. Percebem? A música mudou, né? Nós aprendemos isso na quarta-feira. Quando a música muda, alguma coisa deve estar acontecendo, né? E a gente percebeu que esse padrão isso mudou e surgiu esse violino sozinho aqui, tocando lá de cima até embaixo. Ao fundo, um violoncelo pararari, 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 papapapa, padadadi, uma espécie de desencontro entre eles, né? E aí surgem essas notinhas rápidas como se talvez fosse, sei lá, o soluço da bebida, os tropeços, né? A dança continua. vejam aqui vejam aqui a queda é uma queda, não é? A música está descendo percebem o som da música descendo? como é? Vejam que existe uma certa como é que chama isso? a... a gente faz a palavra aqui, né? Uma mudança brusca aqui entre as coisas, né? Porque a orquestra faz o conjunto maior, né? E o violino solo parece que as coisas não estão bem encaixadas aqui, né? subindo caiu de novo instabilidade, percebem aqui? A melodia, né? A parte da dança do início aqui apareceu diferente, né? Apareceu num tom mais triste, né? Num tom mais... Está diferente aqui, né? Bem diferente do início O solo de bêbado O solo de bêbado o solo de bêbado Opa A música mudou aqui Certo? A música mudou, senhoras e senhores Que dizia o texto no finalzinho E diz a última frase A música mudou, né? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido isso? Vejam que no final, o Ivalde traz de volta a ideia do início, né? Porque ele é um compositor barroco. Um compositor barroco tem um compromisso com a... Lembram do triângulo, né? O finalzinho, né? Já que para fechar um primeiro movimento de concerto, ele não vai simplesmente mudar de assunto e pronto. Não, ele precisa de um equilíbrio. Ele precisa trazer de volta aquilo do início só para fechar. Deu para perceber? Faz sentido isso? Estão dizendo que sim, né? Que bom. Esse é o primeiro movimento, tá? Esse é o primeiro movimento do concerto. Agora, se vocês escutarem uma outra vez... Não vamos escutar aqui agora. Depois vocês escutem pela playlist em casa. Quer dizer, em casa provavelmente já estão, né? Mas fora da aula. Se vocês escutarem uma outra vez depois, se vocês escutarem daqui a 30 anos, será que essas cenas vão voltar para vocês? Será que essa... Viram que aqui a gente fez uma mistura de percepções, né? A inteligência do barroco que percebe que a música muda... A inteligência da forma, perdão, que percebe que a música muda, né? A percepção da forma. Conhecimento do barroco me diz que tem certos instrumentos aqui, por exemplo, o cravo, que é bem próprio do barroco. Eu entendo aquela questão de voltar ao início, reaparecer no final. Isso era uma questão estruturalmente importante para a época. Isso é da minha inteligência. O meu ouvido me fez perceber sonhos. Eu percebi que aquelas notinhas... Eu escutei umas notas descendo, né? Eu escutei isso com o ouvido. Esse é o som de uma música descendo. Pronto, eu entendi isso, né? Deu para perceber? Vejam, não é emocionante. Eu não sei se emociona vocês, né? A figura de um bêbado. A mim não emociona. A mim não emociona nem um pouco esse movimento do inverno, né? Perdão, do outono. Não me emociona nem um pouco. Eu não fico necessariamente... Ah, que lindo. Com a representação musical de um bêbado. Tá certo? Ou de vários bêbados, né? Agora, eu vejo nisso uma beleza esplendorosa, senhoras e senhores. Uma beleza esplendorosa. Que nem é tanta a beleza da... Digamos, do material musical em si. Existem músicas mais bonitas do que essa. A gente podia pensar assim, né? Mas é a beleza do símbolo da arte empregada para construir aquela coisa musical que vai representar uma outra coisa extra-musical. Entendem? É a arte do escultor. O modelo é feio. O modelo sou eu. O sujeito vai me esculpir assim, né? O modelo sou eu. É feio. Não tem beleza no modelo, necessariamente, né? Um modelo bonito, tudo bem. Mas um modelo feio, né? Não necessariamente... Mas existe uma beleza na arte de esculpir. Na arte de produzir aquela réplica. Na arte de imitar. Essa é a beleza que a gente encontra numa obra como O Outono, das quatro estações de Vivaldi, né? E veja uma coisa. O símbolo não é algo absoluto, né? Ou seja, ele não se explica sozinho. Ah, todas as notas caindo que eu ia encontrar na vida significam um bêbado caindo. Não. Entendem? Não. Quem assistiu a história da minha pedrinha? Quem assistiu? Cadê a história da minha pedrinha? Quem assistiu aí o meu convite para vocês para esse curso mostrando a minha pedrinha, né? Quem assistiu a história da minha pedrinha sabe que essa pedrinha tem um significado para mim. Mas para quem encontrar essa pedrinha é só pedra. Não tem nada aqui. É só uma pedrinha que peguei no chão mesmo. Não tem nada demais. Ou seja, o símbolo não tem um conteúdo absoluto, né? Um significado absoluto. Então, para o símbolo fazer sentido, ele precisa de contexto. e é isso que eu quero que vocês aprendam bem na aula de hoje. Essa escuta mais profunda que a gente está conversando aqui, ela precisa das outras etapas. Não basta eu soltar vocês assim escutem isso. Não. Vocês precisam dessas outras etapas. Vocês precisaram aprender a escutar uma coisa e saber que aquilo é assim ou assado. Vocês precisam entender que uma coisa conceitual que eu falei hoje, um dado que eu falei hoje ao barroco tem essa coisa mais teatral. A gente viu na primeira aula que o barroco tem uma coisa mais intensa, mais exagerada. É óbvio. Eles usavam perucas, eles faziam vênias e tudo aquilo. é óbvio que é mais teatral mesmo, é mais exterior de alguma forma. Estão entendendo isso? Sim ou não? Está fazendo sentido? Quem está gostando dessa live, deixa seu like só para eu saber, só para eu ter uma ideia aqui. Está bom? Se você está gostando dessa live, dessa aula, se você está entendendo alguma coisa, se você está aprendendo alguma coisa, vai deixando seu like para a gente saber que, e o YouTube principalmente, saber que você está gostando e está fazendo sentido. Certo? Então, pessoal, o símbolo, ele precisa de um contexto, ele sozinho, ele sozinho, não diz muito, não diz muito. Então, existem mesmo elementos concretos que são utilizados para expressar as coisas não musicais. Os tons maiores, os tons menores. Por que o outono está em fá maior? E por que o inverno está em fá menor? Porque o inverno é mais triste. É isso? Então, esses elementos fazem diferença. Se está em fá maior, está em fá menor. Claro, pessoal, isso assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho e que realmente não te exigem ou não seriam para te exigir que você fosse músico. Isso realmente é uma informação. Se eu dissesse para você, olha, o outono está em fá maior porque mesmo que você não saiba o que seja fá maior, você pode simplesmente aprender que está em fá maior porque o tom maior dá uma ideia de alguma coisa mais alegre. Dá para aprender isso sem ser músico? Dá para repetir isso sem ser músico? Repete aí para a pessoa que está na sua casa. Olha, o inverno está em tom menor, em fá menor, porque ele é mais triste. O tom menor tem uma cara assim de triste mesmo. Sem problema. Não tem ser músico para isso. A música tem, então, pessoal, esses elementos que fazem, esses elementos musicais mesmo, que estão à disposição dos compositores para criarem cenas, para representarem coisas, para descreverem imagens. Enfim, de forma que a gente pode ter todo um arsenal de expressão musical à disposição de qualquer ideia, à disposição de qualquer coisa que alguém queira imaginar, que alguém queira representar. Então, o importante nisso tudo é a gente realmente ter essa consciência de que o símbolo não está sozinho, porque os elementos musicais são vários e não são absolutos. Eles precisam de algum contexto. Então, assim, que texto essa música está associada? Se na minha percepção, na minha escuta, como a gente viu na quarta-feira, na minha escuta das partes, eu percebo que a música mudou e surgiu uma nova coisa, como é que é essa nova coisa? Eu preciso buscar isso. A música está subindo? A música está descendo? a música ficou mais rápida? A música ficou mais lenta? Todos esses elementos vão nos dizendo que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa nessa esfera da expressão está sendo, está querendo ser transmitida, vamos dizer assim. muito bem, senhoras e senhores, que tal foi isso? Gostaram da aula? Espero que sim, espero que vocês tenham aproveitado bem, espero que vocês tenham descoberto coisas ou redescoberto coisas. Quem, aliás, participou do Despertar do Ouvido, escreva aqui nos comentários ou no chat simultâneo, no chat ao vivo, escreva se você participou ou se você não participou, se você está assistindo a essa aula pela primeira vez, se você pôde descobrir coisas novas, experimentar coisas novas ou não, se você já conhecia isso que nós fizemos lá em maio e esse, digamos, esse tipo de escuta que nós fizemos aqui. Se você não conhecia isso, saiba que isso é uma escuta guiada, isso foi uma escuta guiada, algo que eu faço constantemente lá na Escola do Ouvido. Então, é muito sobre isso a Escola do Ouvido. Eu falei antes que a Escola do Ouvido tem também o programa Orfeus, que é uma espécie de curso dentro de um programa maior, que é a Escola do Ouvido, tem esse programa, que é um curso com início, meio e fim, o programa Orfeus. Mas, além do programa Orfeus, a escola tem exatamente as escutas guiadas, é o outro eixo principal da Escola do Ouvido, as escutas guiadas. Então, imagine isso que a gente acabou de fazer com o primeiro movimento só do outono das quatro estações de Vivaldi. Imagine isso com tudo quanto é obra, com a abertura Mestre Cantores de Nuremberg, de Wagner, ou, sei lá, com o Prelúdio da Tarde João Fauna de Debussy, ou com a abertura Egmont de Beethoven, ou, enfim, com o concerto de Bach, várias obras do repertório de música clássica têm escutas guiadas, escutas guiadas completas, dos movimentos todos, lá dentro da Escola do Ouvido. Então, por isso, eu sempre indico a Escola do Ouvido, porque é o meu projeto mais ambicioso, é o meu projeto pelo qual eu tenho mais carinho, porque realmente transforma pessoas com diferentes níveis, digamos, de experiência com a música clássica em melhores ouvintes de música clássica. Fato. Seja alguém mais iniciante, seja alguém mais experiente, todo mundo melhora o seu próprio, a sua própria relação com a música, a sua própria degustação, a sua própria apreciação de música, todo mundo melhora com o que a gente tem na Escola do Ouvido e eu me orgulho muito disso. Por isso, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa abordagem e se interessaria em vivenciar isso com outras obras, eu convido você a conhecer a Escola do Ouvido. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você, enfim, você poder ter mais informações e entrar para a escola e conhecer o nosso programa por dentro e vivenciar isso que meus alunos todos estão vivenciando. Tá bom? Mais uma vez, se você gostou dessa aula, deixe seu like, mande seu comentário, compartilhe com todo mundo que você conhece, que goste de música clássica e esteja aqui comigo na próxima semana, na próxima quinta-feira, também às nove da noite, para mais um vídeo. A gente se vê lá, um abraço, bons concertos e até a próxima. e aí e aí e aí